A minha história, ela é meio improvável, assim, né? Nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. A realidade, acho que da grande maioria das pessoas, né? E aí, enfim, com 10 anos de idade, eu nadava. Eu era atleta de natação, me federei com 6 anos. Nadei até meus 18 para os meus 19 anos. Então, até essa idade, eu fui atleta de natação, né? Com 10 anos, minha mãe disse pra mim que talvez, ano que vem, não desse mais pra ela me bancar na natação, que é um esporte que não é barato. Ela é professora de educação física. E ela falou, ó, só dá pra você continuar se você tiver um patrocínio. E aí, eu com 10 anos pergunto, o que é um patrocínio? Ela me explicou, mais ou menos, se precisava de alguém pra bancar e tal, não sei o que lá. E aí, eu era muito fã da Xuxa, na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou lá pedir um patrocínio pra Xuxa e a Xuxa vai me dar. Essa história é incrível, cara. Só que é muita loucura, né? Eu já tinha ouvido ela, muito bom. E aí, o que aconteceu? Minha mãe me deu essa informação, passou umas duas semanas, eu tava no Parque dos Patins, ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, e encontrei a Adriana Bombom, que trabalhava no Planeta Xuxa, na época. Eu amo a Bombom. E a Xuxa tinha o Planeta Xuxa e o Xuxa Parque. E eu pergunto pra Bombom, como é que eu faço? Eu quero falar com a Xuxa. E eu acho que na hora ela entendeu. Ah, ele quer assistir o programa da Xuxa, né? E ela me explicou como era a gravação do programa da Xuxa. Ah, tal dia, tal hora, num lugar tal. E fui lá com a minha mãe. Depois de insistir muito, que minha mãe falou, ó, tenho duas coisas pra te dizer. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa. Segundo, ela não vai te patrocinar. O brilho sumindo, né? Só que, cara, eu sempre fui muito intuitivo. Eu sempre fui muito na minha, assim. Hoje eu sei que era Deus, mas na época eu achava que era, sei lá, uma intuição, sei lá, qualquer coisa. Isso você com 10 anos? Eu tinha 10 anos. E aí eu convenci minha mãe, falei, não, eu quero ir. Eu me leva. E minha mãe me levou. Chegamos lá na porta do Projac, descobrimos que não era só chegar lá e entrar. Ah, o segurança falou, ó, deixa eu te falar uma coisa. Precisa participar de uma caravana. Você tem que se inscrever, ó. Anota aí, ó, o telefone. Nem se tinha e-mail, acho que não. Coloca o telefone aí e entra em contato pra vocês poderem fazer parte da caravana. Falei, não, cara, você não tá entendendo. Preciso falar com a Xuxa hoje. Falei, não tem como você entrar. Mas faz o seguinte, fica aqui esperando. Só com a Xuxa, né? Ele só queria falar na época só com a Xuxa. Mas isso que é bom, cara, a gente perde isso ao longo da vida. A gente perde essa coragem, a gente perde essa... Isso é verdade. A gente, quando a gente é criança, a gente não tem essa noção toda, né? Nem de onde a gente vai se machucar e nem do que a gente pode e o que não pode fazer. E eu acho que isso é importante a gente não perder isso. A gente tentar resgatar isso. Porque ao longo da vida, a gente vai perdendo porque as pessoas vão desestimulando a gente. Ah, você não pode, você não pode isso. Você não é capaz, você não pode frequentar esse lugar. Você não pode se conectar com essas pessoas. Por que não? Arthur, eu tenho uma frase que eu carrego comigo na minha vida. Eu nunca posso deixar que o meu medo seja maior do que a minha fé. É isso. Porque se eu tiver fé, eu posso chegar onde eu quiser. É isso. Acabou. É isso. E eu tenho uma frase que eu uso na minha palestra que é o seguinte. Não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. Top. Porque, cara, isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. As pessoas mais próximas de você, por amor, elas são as pessoas que mais querem te colocar na caixa. E elas mais querem te colocar naquele lugar porque elas não querem que você sofra. Só que isso é baseado nas crenças delas, nas experiências delas. E você quer viver a tua vida. Você quer explorar o mundo, quer fazer outras coisas. Você quer furar aquela bolha, né, que você vive. Então, com 10 anos, fui lá. E o cara falou pra mim, o segurança falou, ó, então fica aí esperando que se faltar alguém, a gente coloca vocês. E a gente passou o dia lá. E minha mãe querendo ir embora. E minha mãe querendo ir embora. Eu falei, não, cara, vamos ficar, vamos ficar. No último, na gravação do último programa, porque ela gravava vários programas ao longo do dia, o segurança chamou e falou, ó, seguinte, faltou uma pessoa, vocês vão poder entrar. Aí a gente entrou, cheguei lá no Xuxa Parque, obviamente nunca tinha ido no programa de televisão, fiquei, né, deslumbrado com aquilo. Nossa, que legal, tal. Esqueci o que eu fui fazer lá. E comecei a brincar, era criança, 10 anos. Lembrei. Falei, cara, preciso falar com a Xuxa. Cheguei pro Mapaquita, que infelizmente eu não lembro quem era. E falei pra ela que eu precisava falar com a Xuxa. E ela resolveu, e aí é Deus mesmo, não tem outro papo. Não tem explicação. Não tem explicação. Ela me ouviu e falou, tá bom, vou te levar pra Xuxa no intervalo do próximo bloco. E aí eu te pergunto, qual criança que tava lá dentro que não queria falar com a Xuxa? Qual a chance da Paquita me ouvir e falar assim, não, tá bom, eu vou te levar lá pra falar com a Xuxa. E ela me levou. Deu o intervalo, ela me levou na escada, a Xuxa sentou do meu lado, contei minha história pra ela, ela ouviu, pediu pra ele lá na produção falar meu nome, e ela falou, ó, no final do programa eu vou te chamar. Voltei a brincar, fiquei brincando, brincando, brincando. Chegou no final do programa, ela falou, ó, queria agradecer a caravana disso, da onde, não sei o que, mas antes de acabar o programa, queria chamar uma pessoa aqui. E aí ela me chama, eu não sabia que ela ia me chamar no programa. Achei que ela ia falar comigo no final. Falar, ó, meu filho, tá bom, vou te ajudar aqui nisso aqui, vai. Obrigado, não volta mais, sei lá. Mas achei isso porque ela sempre foi incrível. Mas tô dizendo assim, nunca imaginei que ela iria me dar atenção mesmo, até porque todas as crianças queriam, né, falar com ela. E ela me chama, conta a minha história, pergunta, fala com a minha mãe, e no final do programa ela fala, ó, seguinte, o passarinho me contou aqui que até tantos mil reais a Sasha vai te patrocinar, e é isso. E eu saí de lá patrocinado. Então, assim, é uma história muito louca. Qual a probabilidade de uma criança, da Zona Norte, que nunca conhecia ninguém, não era o tio, o sobrinho de alguém, o primo de, sei lá, que não conhecia nada. Entra no Projac, sem ser convidado, sem estar numa caravana, fala com a Xuxa. É como tem que ser. Cara, é loucura. Não tem explicação, não sei, né, amiga? É como tem que ser. Então a minha vida, ela foi meio que assim, cara, desde sempre, assim. As coisas foram muito improváveis. E aí?